Você quer saber qual o melhor player de mobile de Brawlhalla do Brasil? Hã? Não? Mano, eu não sei se esse cara é de mobile, ele tá acertando o True, véi. Pra mim, mobile é tipo, tá ligado? Mobile, tá ligado? Mas, mano, pior que não, tem uma galera no mobile que realmente joga bem, que é diamante. Inclusive, eu acho que o melhor mobile BRZ é o Cadu, sei lá o nome dele, tá ligado? E ele tem um piquelo bem alto, véi, acho que é 2100, 2200, tá ligado? Então, salve aí pro Cadu. Ele postou um clipe na Sellen, véi. No Sellen, não sei, não sei. Sellen, tá ligado? E, tipo, Sellen é o Pro Player, tá ligado? Mobile, clipe no Pro Player, tá podendo isso? Se inscreva no canal e ativa o sininho.